Ringo e Curly Bill Eu estava pagando em Ringo para Ringo e Curly Bill. Se eu me lembrei, era o dinheiro real para fazer. É por isso que eu fui atrás de Henry Plummer. Episódio 3 Magnificente. Episódio 3, né turminha? Que maravilha. O dono do oeste. A habilidade, o foco e o justiça. Não pode nem ser chefonendade. Nem inimigos armados com uma metralhadora. Catelyn. Tipo, o bacana que o... Load time desse jogo, ele dá dicas, entendeu? Caralho, o jogo já tinha iniciado e eu nem tinha percebido. Estou aqui guardando meus lapis de cera. Eu sabia que eu precisava de recursos se eu fosse que fosse que fosse que fosse que o Roscoe e o Bob Bryant. E o Juntar Plummer parecia uma boa maneira de ganhar dinheiro rápido. Pô, eu vou falar para vocês. Deu vontade até de jogar o Red Dead, mano. Seriedade. O Juntar Plummer raligou a sua gangue para prender uma última mina de cera de cera antes de fazer o seu escapamento. E é onde eu pensei que eu o encontraria. O Red Dead, mano? Muito foda o Red Dead, né, mano? Fiquei com saudade dela ali. Deve ver que eu já zerei para o canal, já. Já está no canal. Já na playlist do canal. Mano, parece aquela árvore que o cara morreu enforcado lá no Red Dead, mano. Muito foda. Onde é que é a mina? Ah, é ali. Ok. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu sei que é ali, tá? Estou dando uma olhadinha. Estou dando uma olhadinha aqui. Estou dando uma olhadinha aqui. Porra. Quem tá tirando um menino? Samuel Koltz os mantido em igual. Não acertou nenhum tiro no cara. Quem tá em igreja? Não acerte eles. É verdade, amigo. NPC, mano. Eu não me liguei que era bandido. Ah, mano. Aquele cafezinho gostoso. Hum, pistola nova. Ah, já tem essa pistola? Vamos lá. O que é a diferença entre essa pistola e aquela lá? Ah, você está vendendo? Vamos lá, estrangeiro. Eu peguei o caminho errado, hein? Nossa. Ah, entendi. Tem duas entradas. Aquela hora eu podia ter dado a volta e cair daqui ou ir por lá. Ah, tá. Hum, eu vou explodir. Ah, eu não estou entendendo, mano. Será que é aqui? Ah, é. Sobe, filho. Ah, é. Maravilha de cobra. O que eu estou, mano? Mais uma cinzinha de escada. muito fácil acampamento o rífer encontro a entrada da mina a mano não tô entendendo já eu não já fui ali velho aquele cara tava aqui é né eu sabia que esse dinamite não era meu então eu desenvolvi a coisa pol intensa seria de retorná-la Foi o maior rosto de ouro desde o milhão de Sutter em 1948. Infelizmente, os prospectores não eram os únicos trazidos por essas riquezas. Você está terminado. Há fãs, cães e cães que foram roubando e tirando cães de ouro. Como aqueles que saíram com plumber. Alguns eram apenas pessoas que eu conhecia da cidade. Trabalhados por desculpas e escolhidos. Você provavelmente o Cranho, o Blacksmith. James, você trabalha na Stable. Sam e Jeremiah, vocês estão com respeito a mim. Os cidadãos ordinários que vivem uma vida em double. Vão morrer. Criarem e cães que são mortos e cães que são mortos. Criarem e cães que são mortos. Não! Clique! Momento! Hora para morrer. Põe, eu... Eu nem sei o que dizer. Eu ia falar alguma coisa, meu cérebro pifô. É hora de morrer! Você está morto! Vá! 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 Come on, stranger! Major! Os atrasos foram veteranos da guerra civil. Os atrasos de caixão foram treinados nos esforços de Shiloh e Antietam. Os atrasos foram treinados nos esforços de Shiloh e Antietam. Se o pai tinha vivido para ver a Invenção de Alfred Nobel, a minha esperança é que ele teria pedido Samuel Colt para pôr ele. Ele tem muita gente no seu atraso. Um monte de gente. Esse filho de c****** pretende proteger o público com uma mão, enquanto os atrasos foram treinados com a outra. Ele criou um perigo defensivo de que eu não tinha nada de saber como era. Ele criou um perimetro defensivo que eu não tinha ideia de como era. Tô ficando bom em matar, hein, Vih? O que eu vi é que havia barrels de pauta de arma em todos os lugares. Um bolo de rua, um bolo de rua e eu estaria voado até o inferno. Eu tinha algum segundo pensamento sobre o que eu estava fazendo? Não. O que? Eu não te ouço! Fale-o! 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 É hora de morrer! Você está assim? Fale-o! 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 Vamos dançar! Fale-o! Fale-o! É assim? Fale-o! 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 Eu pensei que eu estava tão acanhado. Eu finalmente consegui passar e segui para encontrar o meu destino. Segura o fôlego. Como é que faz para segurar o fôlego? Mais habilidade. Estou mais habilidoso. Vamos que vamos. Para onde agora? Para onde que eu tenho que ir? Para ali. Para cá? Não estou entendendo. Para onde que eu tenho que ir? Ah tá. Encontre a entrada da mina. Mano, de novo essa entrada da mina? A entrada da mina aqui. Eu tinha algo que eu precisava descobrir. A entrada da mina está detonada. Será que tem outra entrada? Eu tinha algumas ideias sobre como entrar nessa mina. Mas, uma vez que eu fiz a minha decisão, eu sabia que não havia de volta. Então, o meu primeiro pensamento era entrar no portal próximo da mina. Eu vi uma entrada. Ficou sentido. Eu vi uma entrada. Está tudo na casa. Foi a velocidade mais rápida. Mas isso também fez isso mais perigoso. Porque, provavelmente, teria sido piquetes inimigos emitido por assim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Está atacando um granada, seu viado. Ah, está lá embaixo. Se você entrar em uma mina assim, é fácil ficar tudo voltado. Viado! Vira a lata, mano. Ah, eu acho que ele está assustado. Você está assustado comigo, não está não? Fala sério. Só pode, filho. Olha o garrochão. Pegar esse garrochão. E esse maço de corredores não seria o pior deles. Alguns desses caixas poderiam ser tão profundos como a cabeça. Tiro na cabeça ou não conta 100 pontos mais, não. É para cá mesmo? Mano, lembrei daquela frase lá do baiano lá no morro lá. Na cabeça não, chefe. Para não estragar o velório. O enterro. Ai, ai. Olha o tequinho aqui que eu não estou ligado, velho. É para cá mesmo? Ah, está. Tinha que quebrar a tábuas. Tem que pular. Por exemplo. Ah, espera aí que eu vou aí, filhão. Você quer... Você está achando a rainha da cocada preta? Ah, mano, eu pulei errado. Como assim, velho? Porra. Acabou meu café aqui, mano. Vou lá na cozinha pegar mais daqui a pouco. Onde é que eu vou? Mano. Vamos só fazer isso. Você está morto! Onde é que você está morto? Você está morto! Onde é que é? Vamos lá. Essa parte está muito bem feita. Olha só, mano. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Tem que morrer! Carinha de pau você. Olha, tem um bagulho ali, ó. Tem um ouro ali. Como é que eu pego aquele ouro ali? Posso tentar pular ali. Ah, não. Estou ligado já. Caraca. Acho que é aqui, né? O ouro está aqui, ó. O que eu faço para subir aqui agora? O ouro está... O ouro não. Aquele negócio de segredo está ali, ó. Mas como é que eu chego ali? É, mano. Não acho que eu vou conseguir pegar aquilo ali, não. Boa! Quase que eu caí, mano. Vamos aí. Deixa eu pensar. O ouro está ali. Certo. O ouro está ali. E se eu ficar aqui? Acontece o que? Eu tinha que pegar aquele ouro ali. Não caiu. Ah! Será? Não. Acontece nada não. Porra, não estou entendendo esse bagulho aqui, velho. O que é que eu pego aquilo ali, velho? Ah, tá. Por cima. Ah! Cadê o negócio? Amolição a rodo. Que delícia, né, cara? Ah, cara, que delícia. E aqui é o bagulho para pegar, ó. Aê, mano. Peguei. Fica para onde nessa bagaça que eu não estou entendendo, mano. Que porra foi essa, velho? Ah, mano. Não, tá sacanagem. Puta, mano. Puta, mano. Ali mesmo que eu tenho que ir? Parece que sim. Peguei! Tá errado, mano. O corpo tem que saber o que é que ele vai fazer. O que ele vai fazer é o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é o que ele vai fazer. E boom! Boom! Meu Deus! Aqui é foda, mano. Oh, mano. Atira essa porra não, viando. Mano. Você vai morrer por isso. Você ouve? Você ouve? Você ouve? Mano, eu não posso acertar... ...na dinamite. Eu tenho que acertar nele sem acertar na dinamite, mano. E é o assim, velho. O que ele está? Caramba, velho. Complicado essa parte aí, né? Porra! Porra, tinha que vir na porrada mesmo, né, mano? Que porra. Tive que dar na porrada, porque qualquer tiro que eu dou aqui, ó... Ele estava cercado pelos malucos aqui, ó. E a arma dele é boa. Ele estava cercado. Qualquer tiro que eu desse nele, ia dar ruim, porra. Um balão errado poderia ter tornado essa mina em um tubo morto morto, também. Eu acreditava que meu plano de atingir não foi apenas morrido, mas claramente incitável. É uma boa coisa que eu abandono esse plano ridículo antes de eu mesmo tentá-lo. Em vez de, eu encontrei uma carreira, um caminho para a minha mente do lado oposto. Tinha uma longa carreira, mas essa abordagem parecia mais sensível no tempo. Claro que eu e eu tínhamos um problema com os altos, mas o espelho estava com medo do que Jesus tinha. Eu acreditava que eu tinha um reflexo de um homem mais jovem. Nenhum homem pode atender uma maldita enquanto acreditando uma carreira. Não, não é? Eu não vou embora. Eu preciso fazer uma cor de fé. O que não é fácil quando você se escondido entre o céu e o céu. Eu me senti a desistir não a deixar. Eu me senti a desistir. A sheriff, o prédio, parece um pouco desculpável. Quando os vigilantes descobriu o que o sheriff estava acontecendo, as pessoas foram se assustadas. Esses 10.000 que eles colocaram na cabeça dele iria um longo caminho para me encontrar o antigo Bob. E eu tinha feito a minha missão para alcançar esse score de gravação que eu ganhei. Pegue esse c******! Pegue esse c******! Estou com medo! Estou com medo! Eu acho que ele está perigoso! Estou com medo! Morte! Mais! Mas, primeiro, eu tenho que fazer uma escolha. Pegue o elevador, ou cair a letra. Eu escolhi a mais conveniente e mais perfeita. O Plummer foi um filho de pão e as pessoas da cidade da Nevada merecem o melhor. A cidade da Nevada? Bem, eu pensei que o Plummer conheceu seu criador em Bannock, Montana. Certo, bem, ele era um criador de ambos os lugares de uma vez ou de outra, mas isso não é aqui nem lá. Você está morto! Obrigado, Parker. Você está morto! O ponto era que o levante de ele iria salvar muitas vidas, incluindo a minha própria. Você está morto! Vai doer, mano. Na outra vida, você vai sentir. Caralho! Mano, o jogo é muito maneiro, velho. Como eu passo para lá, mano? Ah! Ah, tá. Ah, tá. Caramba, será que acabou a fase ainda não? Essa fase está longa, mano. Caramba, você é louco. Caramba, você está morto! Take a caminho todos os jobusos! Tudo isso não vai ser muito seguro para você para mim. Beleza! Você está morto! O ouro da lei de quem está morto, não é que você está morto? Isso vai ser morto! Caramba, você está morto! Caramba, eu quero ver com você que você não vai ser morto! O que você faz com que eu faça isso? Estou indo todo medieval na sua assa! Bastardo! Eu também posso lutar! Você não está me tomando! Eu preciso de ajuda aqui! Vamos lá, garotos! Pegue essa coxsucca! Aquele ass não matou o Ren? Eu não acredito que você está perdendo! Não, não! Você não me matou, garoto! Não, não! Eles vão te matar em um milhão de pedaços! Boa ataque! Eu espero que você não possa lutar de novo! Não! Eu não posso lutar! Eu não posso lutar de novo! Por que você não vai no circo? Não! Eu estou indo todo medieval na sua assa! Você está ligado! Você está ligado que eu sou superior, né? Você está ligado! Você está ligado! Alguém matou! Alguém matou! Se você curtiu! Recompensa favorita! Tiro na cabeça! É, maluco! É uma favorita! Patrulheiro! Se você curtiu! Deixa aquele like aí! Deixa nos comentários! Eu não curti! Deixa o dislike! Mas deixa nos comentários o porquê que você deixou no dislike! Beleza? Tamo junto! Lembrando a vocês que eu estou detonando o jogo! Então... Ah, Mark! Vai falar isso de novo! O detonado do canal está na playlist do canal! É, galera! Isso aí! O detonado do canal está na playlist! Beleza? Forte abraço a todos! Vamos até ali! Daqui a pouco eu estou voltando com o próximo vídeo! Beleza? Tamo junto e misturado! Valeu, galera! Fui!